Música Fala galera do Youtube Música E ai, bom dia, bom dia pra todos Sejam bem vindos, este é o canal Clayton Fiusa TV Desde já, muito obrigado pela sua preferência e pela sua audiência Meu povo, é o seguinte, vocês estão reparando na minha voz Que eu acordei quase nesse minuto Praticamente, eu caí da cama, né Quando eu dei uma olhada no meu celular Olhando ali no passarinho das tretas E verifiquei ali uma informação bem interessante Vocês lembram que eu publiquei ontem um vídeo a respeito de uma treta Envolvendo o Rica Perrone E o tal do André Janones, né Que é deputado Tudo por conta de que Houve uma denúncia Parece que foi em março de 2022 Março desse ano De um esquema de rachadinha Envolvendo o deputado mineiro do Avante Aí então, o ex-assessor dele Que é o Fabrício Decidiu então denunciar O Janones agora E daí então, o Rica Perrone Como jornalista Ele ouviu um lado E queria ouvir também o outro lado Da história E o que foi que aconteceu? O Janones partiu pro ataque Pro Rica Disse que o Rica Perrone Estava pagando Estava oferecendo dinheiro Para os ex-assessores Fazer denúncias Ou Contra o deputado Que até o presente momento Não foi provado absolutamente nada E o Rica desafiou Disse assim Bora, cadê os vídeos? Você está dizendo que Eu estou oferecendo dinheiro? Bora, cadê? O que foi que aconteceu? Ontem O Fabrício Que está aqui como Fabrício Fiscal de Minas Ele publicou um vídeo Desmentindo O André Janones E o pior, gente Ele criou um Twitter Ele criou um Twitter Mostrando todas as conversas Que ele tinha com o parlamentar E é isso que eu quero mostrar Para vocês agora Mas eu quero deixar bem claro Que De acordo com a lei 13.188 Da lei de direito de resposta O deputado Tem todo o direito De se manifestar Para se defender Mas é aquele negócio O Rica tentou ouvir ele Da versão dele E o Janones Preferiu partir para o ataque O que é que se pode fazer? Mas vamos lá Vamos começar aqui Para o vídeo não ser muito Extenso Porque tem muito print aqui Esse é o tweet Criado pelo Fabrício Fiscal de Minas Vamos dar uma olhada Aqui Primeiro de tudo A gente já coloca aqui Que ele fez a denúncia No Ministério Público Federal Sobre o suposto esquema De Rachadinha Está aqui Ok Eu mostrei até a matéria No vídeo anterior Aqui vocês estão vendo A denúncia No dia 11 de janeiro De 2022 Aí aqui Do lado Já é o despacho O despacho Da denúncia Aqui ó De acordo Com o denunciante Ex-assessor Parlamentar Do deputado Repassaria Parte De seus vencimentos Ao parlamentar Para comprovar O alegado Denunciante Junto A representação Áudio Em que o assessor É porque a letra Está muito pequena Eu vou conferir Conferir o crime É, está aqui Entregou o relatório Junto com Segundo o despacho A prova dos autos Que é aquele áudio Que a gente Viu, né Transcrito E aqui foi o vídeo Que a gente viu ontem Agora vamos direto Aqui para Ó, isso aqui O Rica se manifestou No seu canal No Youtube Mas vamos começar A ler aqui Você sabe o que é Ah, é É porque eu não posso Falar a palavra, né Pois bem No gabinete do deputado André Janone Será assim Segue abaixo Um print Do grupo de Whatsapp Do gabinete E veja como era A interação Do deputado Com seus assessores Ok, vamos lá As 10h13 Abram a boca Fala em algo Seus doentes Eu já manifesto Ei, delebe Vamos lá Volta a fita Eu já me manifestei André Cabe a mim agora Uma análise pessoal Apenas Aí o outro aqui Fala Ok André Ciente Aí o André Janones Desgramados Abra essa boca De vocês Falem algo Coisa Eu estou mandando Desgraça Quando o chefe Manda Um empregado Fazer alguma coisa Ele obedece Desgraça Procura um tratamento Médico Desgraçados Aprendo a responder A pessoa Quando ela fala Com você Que tratamento De carinho É esse Poxa Vamos Outro Olha aqui Vado em uma UTI E ninguém mandou uma mensagem Nem depois disso Eu sinto nojo de ter A de um dia ter escolhido Pessoas como vocês Para estarem ao lado Ao meu lado Nesse mandato Ontem fiquei até as 3 da tarde Até meia noite Chorando dentro de uma sala Sozinho Sem ninguém Nem querer saber Como eu estou Vocês tem paz Eles vão morrer um dia E as pessoas ao redor De vocês Vão dar a vocês O mesmo consolo Que vocês dedicaram a mim Porque a gente Cole o que planta Fala alguma coisa Bando de desgraçado Vermes Oxi O que que se passa Na cabeça desse cidadão Aí vamos ver O que que diz o título aqui Quando vejo denúncias Em gabinetes de parlamentares Eu não duvido Pois no gabinete Do deputado André Janones Era uma realidade Eita Olha aqui Para o deputado André Janones Ser analfabeto É um demérito Uma forma de xingamento Mas só existem analfabetos No nosso país Por causa de políticos Como ele Que só enganam o povo Ao invés de fazer alguma coisa Pela educação Vamos dar uma olhada Aqui mais uma vez Isso aqui foi printado Do grupo do gabinete Desse cidadão aí Vocês são doentes mentais Preciso buscar um tratamento Vocês não conseguem entender Uma orientação banal Como ir enviando fotos Em um grupo Vocês são analfabetos funcionais Vocês tem que se perguntar O que vocês estão fazendo Com a vida de vocês Letícia Eu quero todos advertidos Por escrito No máximo até segunda-feira Essa é a primeira Você já explicou pra eles A escala de advertência Sim Foi explicado É muito marrento né O bichinho Vamos continuar O negócio tá bom Mesmo quando a equipe Cumpriu o que era determinado Este era o tratamento Que o deputado André Janones Dava aos seus assessores Aí aqui né O assessor O que nos foi passado Não era pra te chamar inbox Enfia o que foi passado No meio do caju É porque eu não posso falar a palavra Não era pra falar nada Diretamente a você Nada Você está certo André Bando de burros Incompetentes Vocês são ruins São frios Só quero o dinheiro de vocês Gente Esse cara Tem problema Aí tá aqui É um dos prints né Vocês acham que ainda vai ter mais É claro que vai ter mais Aí eu pergunto A assessoria de campanha Do nove dedos Pra internet Olha Tá show viu Continua aqui ó Tá bem Mas como eu falei né Aqui da parte Que a gente olhou aqui né Jornalística O direito de resposta Está em aberto Mas não queira dar uma de engraçado Como tentou dar com o Rica não O direito de resposta Tá aberto Fique à vontade Pra você se manifestar No Twitter Ou Se quiser um espaço Aqui neste humilde canal Fique à vontade Não tem problema Mas As acusações estão aí Aí agora fica aí A cargo Do Ministério Público Federal Já que já foi encaminhado aí A denúncia Eu espero que vocês tenham gostado aí Desse vídeo Se você gostou Dá like E se inscreva no canal E ative as notificações Pra receber novidades Aqui no canal Clayton Filsa TV Deus e Cristo abençoe Muito obrigado a todos Até a próxima E fui